Casualmente conversando te encontrei Acareciado por seus beijos me entreguei A lua clara e as estrelas que brindavam nosso encontro Tudo pronto, lugar marcado, dois apaixonados É mais um fim de semana e outra vez Vou tocar seu corpo e vencer a timidez Vou me perder nas curvas do seu corpo Tão atraente, seu beijo quente Sabor malícia, doce carícia Você é meu vício, você é meu tudo Você é meu óbvio e até o absurdo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Você é meu vício, você é meu tudo Você é meu óbvio e até o absurdo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim É mais um fim de semana e outra vez Vou tocar seu corpo e vencer a timidez Vou me perder nas curvas do seu corpo Tão atraente, seu beijo quente Sabor malícia, seu beijo quente Sabor malícia, doce carícia Você é meu vício, você é meu óbvio e até o absurdo Você é meu óbvio e até o absurdo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Você é meu vício, você é meu tudo Você é meu óbvio e até o absurdo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Você é meu vício, você é meu tudo Você é meu óbvio e até o absurdo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Você é meu vício, você é meu tudo Você é meu óbvio e até o absurdo Você é o amor que eu quero pra mim Vem cuidar de mim